o amor Fala galera 4K Nex, beleza? Bom gente, a gente tá aqui, Torres, estamos saindo daqui Vamos dar um girinho aqui por Torres pra ver lá, um canyon que fica lá na praia Depois disso, a gente vai lá em Rio Grande, cara Nós vamos pegar uma estradona reta, a BR-101, acho que é BR Ué, BR-101 é... Ué, BR-101 que nós vamos pegar? É. É. É BR? BR. Então é BR. Aí nós vamos pegar essa estrada que é praticamente um retão do lado da praia, assim. Aí vamos chegar até em Rio Grande. Rio Grande tem uma balsa lá que a gente tem que pegar mais uma balsa aí na viagem. Aí galera, vamos abastecer aqui agora. Tá aí a Thanos, cara, rodamos 254 quilômetros. Eu rodei aí, ó, 14.4 quilômetros na reserva. Então cara, a gente tá surpreso até com a autonomia da MT. Aí eu trouxe ali o galãozinho, mas acho que se eu for usar vai ser só em um trecho da da estrada e mesmo assim só por desencargo de consciência, sabe? Acho que nem vai precisar. Aí galera, sente só onde que a gente tá. Olha isso, cara. Ali é a praia, ó. Lá no fundo dá pra ver o mar. E olha essa falésia aqui no meio, essa formação rochosa. Ó, que coisa bonita. Ô, quem vem aqui pra Toros tem que vir aqui. A gente tava dando uma olhada na internet antes de vir. A gente tinha olhado isso aqui na beira da praia. E a praia ali embaixo é a coisa mais linda. Pena que o tempo tá fechado. Mas já fala aí, Gi. Bonito lugar, hein? Top. Olha. Olha. Olha só. Rapaz. Olha essa vista. É. 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 E aí galera, agora vamos pegar a balsa ali, que já tá vindo aqui, pra fazer a travessia pra chegar até em Rio Grande, onde a gente parou as motos ali, e Rio Grande tá lá no fundo lá, dá pra ver daqui ó, bem lá no fundo, ó o pessoal tirando as coisas da balsa aí, pô, olha aqui o cara, tem carreto velho, e trem ainda cara, em cima da balsa, e aí galera, acabamos de entrar aqui na balsa, agora fazer a travessia até Rio Grande, aí ó, estão as motos aí, todas imundas, esse é o nosso rebocador, vai dar um tranquinho agora, viu? Rio Grande, aí ó, 3 polegadas, viu? Ficando direto, ó, louco! Pera aí que eu vou cortar aqui, eu entendi o que que é, olha, não, não! Tchau! 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 O que é isso? O que é isso?